Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer o retoque do meu Enê. Na última vez que eu mostrei pra vocês, eu apliquei o café. Queria café, alguma coisa assim. Eu não gostei. Ele não escureceu meu cabelo, ó. Tanto é que tem uma parte que minha descolorida. Não sei se dá pra ver. Mas ele não pegou, então assim eu não gostei. Vou voltar a usar o que eu tava usando já e que eu já tinha gostado, que é o preto azulado. Meu cabelo é um fio grosso, cacheado, super difícil de alisar, mas eu uso progressiva, né? Eu uso a Fashion Gold, então eu intercalo. O Enê eu uso pra tampar os meus fios brancos. Por enquanto ainda não tampou, né? Mas não sei se é por causa que é o preto café ali no tampo assim de primeira, não sei. Mas meu cabelo ele tava com dois dedinhos só de Enê nas pontinhas, o resto ele tava todo natural. Isso que eu apliquei em fevereiro, mas eu corto muito, então sai super rápido. O que que eu falo pra vocês? Já esqueci, gente? São pessoas super esquecidas, não me livram. Então, mas aí eu vou aplicar e não ver se ele vai ficar bem pretinho, porque tá me incomodando essas partes que tá meio avermelhada, que não tá preto, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês. Ó, gente, eu vou lavar meu cabelo agora com esse shampoo aqui, que ele é um neutralizador de odor. Então, ele foi feito, ele é da Iber, ele foi feito especificamente pra usar depois da progressiva. Por quê? Pera aí que eu vou virar a câmera. O cabelo, ele tem uma camada de enxofre. Quando a gente passa a progressiva, seja de formal ou sem formal, quando ele é exposto a altas temperaturas, igual quando a gente prancha diversas vezes, não é todo o cabelo. Mas alguns tipos de cabelo, eles liberam esse odor do enxofre, né? Que fica aquele fedor no cabelo, sabe? E aí a gente quer lavar rápido pra tirar aquele cheiro, então é por isso, tá? Mas eu gosto de usar esse shampoo com o Enê, porque eu acho que ele retira todo esse cheiro ruim de ferro, sabe, que tem. E não deixa meu couro cabeludo feder. Depois eu falo mais dele pra vocês, mas é basicamente isso. Aí eu vou usar esse shampoo, vou usar esse creme que a minha sogra comprou, ele não deu certo pro cabelo usar, ficou super pesado. Então eu vou usar pra retirar a máscara, porque também não vai dar certo pra mim, né? E vou passar essa máscara aqui da Novex, que meu cabelo deu super bem com ela. Eu vou passar essa máscara aqui, eu vou passar essa máscara aqui da Novex. E aí E aí E aí E aí